Festival Espocrato 2022 começou, chegou né, e aí como sempre a tradição continua e a gente tem esse momento, está aqui o Espetindo Val, Espetindo Val onde você vai encontrar muitos produtos aqui com certeza, logo aqui em frente a área de show, ali é o show, aqui é o Espetindo Val, e falando de Espetindo Val, a gente vai falar com Val, Val mais um ano, depois de dois anos, nós de volta aqui, boa tarde. Boa tarde, a gente quer agradecer aí, né, devido a pandemia, mas a gente está de volta, a Espetindo Val está com tudo, tudo de bom, os pedidos do Val aqui na área de show, nós estamos aqui esperando o público, a criança e amiga e todo mundo que aí venha participar dessa grande honra, que é a Espetindo Val, a gente sabe que você é tradição aqui na Espocrato, o festival Espocrato, agora fala para o pessoal que vem para Espocrato, que depois sai do show antes, normalmente depois sai do show o pessoal sai com fome, com o que é que você trabalha tanto aqui? Saiu do show, bateu aquela fome, aqui o Espetindo Val tem poço de macaxeira com carne, pão com carne, cachorro quente, pastel, hambúrguer, variedade de comidas para a gente saborear de petisco e muito mais, Espetindo todos os sabores, Espetindo frango, frango com bacon, coração, enfim, é uma variedade de comidas e bebidas para o cliente da Espocrato da Mizenota. Val, agora claro, você vai ficar do dia 10 ao dia 17 aqui, mas eu fiquei sabendo que você é um cara estourado por aí nos eventos, você está aqui, quando você sair daqui já vai para outro evento, explica aí aonde é e quando é. Saindo daqui, o Espetindo Val está indo para Missa do Vaqueiro de Serrita e já estamos fechando o negócio também, um espaço lá na Missa do Vaqueiro de Serrita 2022 também, que vai ser estourado e o Espetindo Val está lá. Maravilha, agora vamos dar uma mostradinha, desde já eu quero desejar a boa sorte, mas vamos dar uma mostradinha aqui dos seus produtos, com certeza, aqui no Espetindo Val, onde você sai bem aqui gente, de frente à área de shows, onde você vai encontrar e matar sua fome, ou antes de entrar no show, ou depois que entrar no show, aqui no Espetindo Val. E você vai encontrar de tudo, Espetindo Val, cachorro quente, carne com macaxeira, tá certo, tudo preparado. Vim no Festival Espocrato 2022, não deixe de passar aqui no Espetindo Val. Vim no Festival Espocrato 2022, Espetindo Val, tá aí o nosso WhatsApp, né? O WhatsApp tá aí, que é o 8898, aliás, 98878-6383. What up? 88874-6888. Espetindo Val, diga Val. No Instagram, no Instagram é Espetindo Val 2021. No Instagram. No Instagram. Pode marcar a mídia aí do Instagram. Maravilha, é Espetindo Val 2021. Espetindo Val no Instagram. Espetindo Val 2021, tá certo? Então é isso aí. E a gente vai voltando com mais informação no decorrer falando aqui do Espetindo Val. Fecha o Festival Espocrato 2022 só pra você ver como é que tá o negócio. Ó a multidão, ó. Começando a multidão. Espetindo Val, com certeza, aqui pra você. E a galera... De frente ao Boteco Rio. De frente ao Boteco Rio. Espetindo Val. Tchau.